Música Êxodo capítulo 1 fala dos descendentes de Jacó no Egito e de como as parteiras desobedecem a faraó. Eu chamo a sua atenção para alguns versículos marcantes do capítulo de hoje. Versículo 1 Estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito. Deus conhece seus filhos, quer sejam numerosos ou não. Deus repete o nome de seus filhos muitas vezes para enfatizar o interesse que ele tem por eles e o desejo de que as gerações futuras fiquem familiarizadas com ele. Versículo 6 Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Pais e líderes morrem, infelizmente, é o ciclo da vida. Aqueles de quem muito dependemos, no final das contas, partirão. Uma geração passa para outra assumir o lugar. Por isso, precisamos cuidar muito bem das novas gerações. Versículo 7 Sim, amigos, Deus cumpre todas as suas promessas. Versículo 12 Quando Deus interfere em favor do seu povo, os maus desígnios dos homens não têm sucesso. Ao conceder favor especial ao seu povo, Deus neutralizava o poder tirânico. Não houve libertação da escravidão, é verdade? Mas nas pessoas permanecia vigor e muita força. Versículo 22 Quando os homens lutam contra Deus, acabam chegando ao extremo do desespero. O rei do Egito não sabia mais o que fazer. Por duas vezes tentou reduzir a força de Israel e fracassou. Tinha de tomar medidas drásticas. Era imperativo que abrisse o jogo e exigisse o extermínio dos hebreus. Este capítulo nos ensina que Deus é o protetor do seu povo. Podemos ser poucos em números. Podemos estar sendo oprimidos e até podemos ser ameaçados de extinção. Não importa. Não há nada a temer, pois Deus cuida de nós. Que maravilha! Com esse pensamento, viva o dia de hoje na bênção do nosso Deus.